Virou Túlio, Mara Arruda, deixou o Santa Cruz, foi embora. O atacante rescindiu o contrato. Também está indo embora o meia Paulo Andrioli. E alheio a tudo isso, o tricolor continua na luta para fugir do rebaixamento no Brasileirão. Contra o América Mineiro, um confronto difícil e que no começo pareceu fácil. Dia da proclamação da República. No feriadão, dia de jogo no Arruda. Ou melhor... República independente do Arruda. Os cidadãos desta República são muitos. Mais de 8 mil comparecem ao território. Todos com o orgulho de ser republicano. Porque o Arruda é de todos os tricolores. É independente só de tricolor. Não tem negócio de rubro negro, nem alvirrubro, não. O jogo começa e não demora muito para o Luizinho ajeitar para grafite. O atacante tricolor de cabeça, com a ajuda do zagueiro Aldo, faz santa 1 a 0. O santa é melhor por pouco, o grafite não faz o segundo. O América equilibra o jogo e com tucho, quase marca. Na República tricolor, todos têm de estar ligados. Não é o caso de Joãozinho. O atacante erra chutes. E para completar, quase arma um contra-ataque para o América. Para o Joãozinho, fim de jogo. Ele é substituído por Evando minutos antes do intervalo. Faltou paciência ao treinador? Não, não é paciência, eu tirei porque eu tinha que tirar. No segundo tempo, quem manda é o América. Bebeto faz pênalti em Alessandro. Fabrício cobra e empata o jogo. Quando a República tricolor parecia entrar num longo luto, Luizinho cobra o escanteio e Paulão de cabeça, faz Santa Cruz 2, América Mineiro 1, o placar do jogo. Eu lembro que eu tomei apoio no pé de impulsão para pular. Quando eu cabecei e vi a bola entrando, foi uma alegria muito grande. Principalmente porque tinha empatado o jogo. Primeiro compartilhar a alegria com Deus e depois com nosso companheiro, principalmente com o Bebeto, que ficou muito abatido após o lance lá. O Santa ainda está no grupo do rebaixamento, mas continua na briga para escapar da segundona. Vamos acreditar até o fim? Vamos buscar o resultado em Curitiba, encher essa casa aqui, vencer o Vitória e sair do rebaixamento. No dia da proclamação, festa nas repúblicas independentes do Arruda, de todos os cidadãos, ou mesmo do solitário tricolor. Não se enganem, o Santa está vivo.